No vídeo de hoje eu criei o Aranhaverso no Pixelmon Sim galera, eu consegui fazer o Aranhaverso aqui no Pixelmon dentro do Minecraft Então bora pro vídeo que tá muito divertido Bom rapaziada, hoje eu tenho o objetivo de criar um Pokémon do Aranhaverso Sim, isso daqui vai ser uma parada bem difícil, mas eu sei que eu vou conseguir Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês que eu tenho uma marcadinha no meu terreno Até porque eu quero começar a fazer minhas construções e formar uma vila e etc Tanto que eu já tô com bastante packs de madeira e também tenho os vidros aqui Então antes de fazer o meu objetivo eu vou só construir uma coisa bem legal pra vocês Ah, antes de tudo eu desafio vocês a comentar qual vai ser a primeira construção que eu vou tá fazendo E quem acertar eu vou tá deixando um coraçãozinho Bom, a casa vai seguir esse padrãozinho aqui E agora eu só vou construir ela Prontinho galera, finalmente acabei E pra quem comentou que isso daqui seria o cantinho dos inscritos vocês estavam corretos Isso daqui é nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos de Pixelmon E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos é bem simples Há duas maneiras de você participar Uma é mandando um desenho sobre a série lá no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então começa a me seguir e manda um desenho que é muito massa E a outra é sendo membro aqui do canal Então se você for membro do canal ou mandar um desenho no meu Instagram Você vai tá aparecendo no cantinho dos inscritos E essa foi a minha primeira construção no mundo de Pokémon Agora pra eu tá fazendo o meu objetivo eu preciso comprar Pokébola Então antes de tudo eu tenho que ir pra uma vila Mas antes de tudo deixa eu guardar aqui esses blocos que sobrou Porque eu não vou usar Chegando aqui na frente tem uma marcação né Eu não sei o nome disso mas eu chamo de marcação E aqui eu consigo dar TP numa coisa Eita poxa Aê E explorando essa vila NPC tem uma loja E com essa loja eu consigo tá comprando Pokébola E vai ser o que eu vou fazer Mas como vocês podem tá vendo eu tô zerado de dinheiro Mas ainda bem que o maluco 1007 sabe fazer alguns bugs Eu sempre dou um jeito de fazer minhas peripécias Então eu vou abrir aqui Venho em Banks Deposite E eu vou colocar um dinheiro que eu nem tenho Ó 9999999 Pronto depositei esse dinheiro Na real deu errado porque foi muito né galera Mas vamos fazer aqui ó Pronto depositei E olha aí galera Eu tô depositando um dinheiro que eu nem tenho Se liga Olha isso Agora vem o Banks Witch Draw Que é pra eu tirar o dinheiro E eu coloco esse número que tá aqui Pronto tirei o dinheiro E agora eu tô rico Olha isso Eu tenho dinheiro infinito E com esse dinheiro eu venho aqui e compro tudo de Pokébola Vou comprar aqui um pack dessa E um pack dessa daqui Na real eu vou pegar 3 packs vai Até porque talvez eu posso tá fazendo uma troca Ou tá conseguindo algum dinheiro Em troca dessas Gratiball E é isso que eu vou fazer Porque pra eu criar o Pokémon do Aranha Versa Eu tenho que ter muita Pokébola Pô voltei aqui pra vila E eu tô vendo que tem algumas pessoas Tipo o Herbert aqui na frente comentei Meu amigo Herbert Tô vendo que você já tem um Pokémon lendário cara Mano então Não era nem pra você ter visto velho Era pra ser segredo Mas enfim Você pegou uma voltinha com ele Nossa mas ele é um anão né cara Literalmente mano O primeiro lendário que eu encontrei na minha vida E eu tive o azar de cair um enteio anão Nossa esse deu azar mesmo Mas Herbert vou falar de coisas boas aqui pra você Meu amigo Opa que aí eu tô precisando de coisa boa mesmo Manda pra mim Então você já assistiu o novo filme do Aranha Versa? Mano ainda não Ainda não Mas eu vi muita coisa Já tomei muito spoiler sobre ele Nossa então Hoje eu vou tá criando um Pokémon do Aranha Versa Então depois que eu criar Eu te mostro Pode ser Um Pokémon do Aranha Versa Tá Isso agora você me pegou de ser vendido mano Totalmente novo né É Oh então Bora se encontrar por aqui mesmo Ali no lobby né Ah pode ser E ali tem uma mini vila Que eu tô começando a construir E é isso Tem alguma coisa que você queira vender Em troca de Pokébola? Vender em troca de Pokébola? Aham Ah não Eu tenho muita Pokébola então Ah então de boa Eu vou procurar alguém pra tá vendendo Pelo menos uma máquina Por troca de Pokébola É isso Cara calma aí Então você quer uma máquina né É Olha eu recomendo você falar com o Golden ou com o Vault Com o Golden ou com o Vault? É principalmente o Vault O Vault ele costuma mexer muito com essas coisas Ah então vou lá em busca do Vault Valeu E ali na frente tá o Vault Craft Eu vou ver se ele consegue me vender alguma máquina Meu amigo Vault Craft E aí E aí Ela faz a Pokébola sozinha Você não precisa ficar fazendo Ah pera Aqui tem esse Qual o nome? Calma aí que eu vou ver o nome aqui certinho Ó o nome dela é Mecânico Anvil Que faz com uma fornalha E também um pistão E aí você tem? Ah mecânico Anvil Então Infelizmente eu não tenho Mas Mas Eu conheço alguém que tem Quem? Ó me segue Logo ali pelo que eu sei que mora é o Rhinos Ah e você acha que o Rhinos tem? Mano o Rhinos tá muito evoluído cara Tá eu vou ver aqui Putz Nossa Olha o Rattata Calma aí que o Rattata tá enchendo meu saco aqui Tá aqui com o Megânio Aqui 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 ó Ah ele tem mesmo Ele tem duas Será que você se importaria de eu pegar uma? Cara Provável que não né Ah então eu vou pegar Se você falou que não Eu vou falar Ó o Vault falou que eu poderia pegar O Vault falou que eu poderia pegar Aham Aí ó peguei E eu vou deixar um presente aqui no baú dele Vou deixar um pack de Pokébola Ah tava ótimo eu acho É que é como se eu fosse comprar né Então já vou aproveitar Eu vou pegar algumas upcorns dele aqui Aproveitar que ele não tá on né E já era Vault Agora eu tenho praticamente uma máquina Que vai fazer Pokébola automática pra mim É nóis Vault Muito obrigado hein Qualquer coisa eu vou falar que foi você que me deu tá Beleitão Falou aí É nóis Bom rapaziada Pelo menos eu consegui comprar uma máquina Que faz Pokébola automática Ah não vou precisar ficar fazendo esse bug E nem indo atrás de Pokébola Até porque essa máquina vai fazer pra mim Bom Mas agora eu vou atrás do meu Pokémon do Aranhaverse E esse daqui é o bioma que eu vou tá encontrando esse Pokémon Sim estou falando de Extreme Hills Se eu conseguir encontrar um Extreme Hills Mas vai ser até melhor Então eu vou ficar procurando O único problema É que esse Pokémon só nasce de dia Mas não tem problema não Vou ficar aqui esperando até ficar de dia mesmo Rapaziada Eu tô vendo ele aqui no minimapa Eu tô vendo ele no minimapa E tudo indica que ele tá aqui perto Achei 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 Esse daqui Esse daqui Tá deixa eu pegar aqui as Pokébola Tá ruim aquele nível bem baixo Eu acho que eu não vou conseguir lutar Tá vou jogar aqui meu Pokémon Vou soltar um ataque de grama Vai soltar um ataque de grama Boa aguentou E ele me deu um tapa Que Pokémon forte Tá Então eu vou ter que pegar a Pokébola e já lançar Vamos lá Por favor que dê certo Eu já tô jogando a Gratiball Ele vai ter que ficar na Gratiball Acho que ele ficou Acho que ele ficou De primeiro Papai De primeiro Eu consegui pegar o Riolo Cara E se liga No nosso Riolo Galera Olha isso Ele é bem grande Cara Vamos ver aqui os status dele Tá ele é Haste Aumenta o Speed De diminuir a defesa Eu acho que é uma Netree legal E ele tem o Counter É ele tem uns ataques bem ruim E sim galera Eu precisava pegar um Riolo Porque esse Pokémon Vai virar o Pokémon do Aranha Verso Mas pra isso Eu preciso evoluir ele E pra evoluir esse Pokémon É bem simples Basta eu apenas deixar ele fora Da Pokébola É Ô mano Tudo bem cara Cara O que você tá fazendo aqui É que eu tenho um Pokémon Que ele cava buraco Ele me trouxe aqui Então eu queria te fazer uma pergunta Tá Qual pergunta É Você já passou por um bioma de pântano Pântano Vixe O pior que não cara Só esse E Plains mesmo E também deserto Ah tá É que eu tava precisando Evoluir esse garotinho Eu precisava de uma torre fantasma Você ligado Ai cara Pior que eu não sei Mano Se eu soubesse eu te ajudava Ah mas era só isso mesmo Não tô brigadão viu É só isso mesmo Era só isso mesmo Ah então beleza mano Depois eu vou te mostrar O Pokémon do Aranha Verso Demorou Ah beleza Eu tô com medo Mas beleza Pode confiar que vai dar certo É nóis Galera Só tem doido nessa série Ó mas aqui eu consigo ver O happiness do meu Pokémon Que no caso é a felicidade Tá 76 Se o meu Hiolo evoluir Ele tem que chegar no 255 E ficar fora da Pokébola Então eu vou ficar deixando ele fora da Pokébola E batalhando Porque com batalha Ele ganha mais rápido a felicidade Então eu jogo o Hiolo Mudo pra outro Pokémon E quando eu derrotar esse Pokémon O meu Hiolo vai ganhar felicidade e nível E agora ele já tá com 78 de felicidade Com apenas uma batalha Então o que que eu vou fazer galera Eu vou criar aqui uma torre Eu vou ficar em cima dessa torre Que aí desse jeito nenhum Pokémon vai me desafiar E o meu Hiolo vai ficar aqui embaixo ganhando felicidade E agora eu vou criar o Pokémon do Aranha Verso Pra criar o Pokémon do Aranha Verso Eu tive que modificar o Pixelmon Mas foi muito simples Eu apenas abri o meu Photoshop E comecei a pintar o Pokémon E desse jeito Eu criei o meu Pokémon do Aranha Verso Vixe rapaziada Enquanto o meu Hiolo tava aqui ganhando felicidade Tá logo evoluindo o meu Trepping Mano Nossa que demais galera Eu tava em busca do Pokémon do Aranha Verso E outro Pokémon vai evoluir E ele vai virar tipo uma Dengue cara Oh muito massa isso daqui Bom rapaziada Vou aproveitar que o meu Pokémon evoluiu E eu tive uma ideia Que tal eu também deixar aquele Pokémon Do jeito do Aranha Verso Bom vai ser isso que eu vou fazer Eu vou subir de novo aqui nessa torre Vou deixar o meu Hiolo pegando felicidade E vou começar a modificar o Pixelmon Provavelmente quando eu voltar O meu Hiolo vai tá bem alegre já Até porque isso demora um tempo Então é isso que eu vou fazer Eu tive uma ideia sensacional Pra vibrar pra ficar no estilo do Aranha Verso Tipo muito da hora Prontinho rapaziada Modifiquei o Pokémon Cara como meu Hiolo ficou muito tempo ali Vamos ver quanto de felicidade ele tem Ele tá com 255 Então é só ele evoluir um nível Tá mas pra dar certo O meu Pokémon virar Aranha Verso Eu tenho que mudar o nome dele O nome do Hiolo vai ser Miguel Que é o Miguel Ohara O Homem-Aranha de 2099 Que é um dos protagonistas Do novo filme do Aranha Verso E a vibrava vai ser o Miles Morales Que é o outro protagonista do Aranha Verso A real ele é o protagonista né E antes de tudo Vamos ver como ficou A minha vibrava Ou Miles Morales E se liga galera Eu tentei fazer igualzinho O uniforme do Miles E deixei ela pretona assim Com os detalhes vermelho E também tem a aranha bem aqui ó Vermelha Tá muito linda E agora o Hiolo precisa evoluir E também trocar o nome né Porque não trocou Pra ele tá pegando O seu uniforme do Aranha Verso Ele tá com nada de XP Então eu vou ter que fazer Algumas batalhas pra ele evoluir Então é isso que eu vou fazer ó Vou jogar aqui o Hiolo Toco aqui pro Miles Morales Que é a vibrava E agora eu vou ganhando Um XP nessas batalhas Cara a minha vibrava é muito monstra Além dela ter tipo A natry muito boa Ela é muito monstruosa nos ataques Ah ganhou Nossa ele ganhou muito Muita experiência Eu acho que só mais uma batalha dá E mentira galera Eu achei um Charmander cara Ah eu vou pegar o Charmander Eu vou pegar muito esse Charmander galera E ele é level 13 Dá pra pegar mesmo Tá ele entrou em batalha comigo Vou usar a síntese Só pra não tomar muito dano Beleza Agora meu Pokémon vai tá fazendo a fotossíntese Ou seja Ele sempre vai regenerar E agora eu vou tentar pegar Esse Charmander com a Pokébola Meu Deus mano Hoje o dia tá rendendo Tá espero que ele consiga sobreviver A um ataque Do meu Hiolo Vamos Freak Attack Ah dá de boa galera Dá muito de boa pra soltar mais um Vamos lá Hiolo Solta mais um Boa E agora eu posso jogar a Pokébola Numa tranquilidade galera Eu acho que desse jeito Eu vou conseguir capturar o Charmander Deu certo galera Deu muito certo É óbvio que deu certo cara Pô minhas táticas de Pokémon Não falham aí Que que é isso cara Meu Deus do céu O muro tá uma loucura Tá literalmente uma loucura Bom mas eu vou jogar o Miguel Pra mais uma batalha Pra ele evoluir Com certeza ele vai evoluir nessa Vou pegar o Miles E agora eu vou soltar o Dragon Breach Tá espero que dê muito dano Ah ele errou o ataque Meu Deus Bola tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Ai galera tá vindo Olha o Miguel O'Hara Se liga na transformação do Miguel O'Hara Tá Não não vai pra longe não Eu quero te ver Olha lá Olha lá Tá virando Tá virando Virou Virou Ai papai Olha ele ganhei Aura esférica Nossa Olha o Miguel O'Hara Galera Olha isso Com essa aranha assim no peito Eu tentei fazer igualzinho O uniforme do Miguel Cara Nossa olha isso Eu preciso mostrar isso Pros meus amigos Preciso Será que eu consigo voar nele Consigo né É óbvio que eu consigo Nossa ele me pega Ele me pega pela cabeça Mano E eu já tô vendo o Herbert Aqui na frente E eu vou estar mostrando pra ele Meus pokémon Opa Amigo Amigo Ah que susto mano Lembra do Araíra Verso Ah meu Deus velho Você tava falando sério Aham Ó Mano Conheça o Miles Morales Toma aqui tá Olha aí Meu Deus velho O que você gostou O que você achou Tom Miles Mano Genial Você quer ver o Miguel O'Hara Agora Meu Deus Eu tô com medo Olha aí Toma Meu Deus Você tá com Ah caraca Mano Eu sou doido com esse pokémon É o Lucario O que você achou dele Mano Oh meu Deus velho Não tem nem o que falar velho Bom Eu fiz aqui O Aranha Verso Do Pixelmon Cara Esse daqui tá tipo Muito incrível velho Rapaziada Eu acho que seria excelente Eu tá testando o Aranha Verso Numa batalha pokémon E aqui na frente Tem meu amigo Golden Cara Eu acho que vai ser com ele mesmo Que eu vou estar mostrando o Aranha Verso E desafiando pra uma luta Opa Golden De boa Aê De boa Já viu aqui ó Meu pokémonzinho Como é que tá Que isso hein Já tá evoluindo Então Posso mostrar o meu Aranha Verso Aranha Verso Ah Aham Oh mostra aí Tô curioso Ó Conheça o Miles Morales Toma Olha que doido É o Vibrava Aham É o Vibrava ó Da hora né Tipo Tentei fazer o uniforme preto e vermelho Pique do Miles Você viu Muito louco cara Ó E esse daqui Na minha opinião Foi o que ficou melhor Esse é o Miguel Ohara Toma Anãozinho também Que louco Você gostou do Miguel Ohara Olha essa aranha aqui Que eu tentei fazer ó Me lembrou bastante tá Ficou da hora Ficou show Ficou da hora Aham Ficou da hora pra caramba Gostei hein Mas bom Cris Eu queria ver com você cara Se você me conceder Só uma batalha Tá ligado com o seu Você acredita que é isso que eu ia pedir Sério Aham Vamos fazer uma batalha então Vamos vamos Pode jogar Tá Vamos supor que o meu level baixo Mas eu vou tacar primeiro o Miguel Ohara Pra ver se o nível dele é de batalha Vixe o seu lugar hein Nossa Agora deu ruim Porque meu pokémon é do tipo metal né cara Vamos ver quem ganha melhor então É Vai ir né mano Beleza Agora talvez Se eu acertar esse ataque aqui Eu ganho hein Ai Vamos ver Vamos ver Não não Ah acertei Como assim Nossa mentira Agora você vai embora Crisizão Eu também acho que eu vou embora Nossa Torça pra eu errar Que esse ataque ele é rapaz Ai Mentira O Miles salvou cara Mas aí O que você achou da Aranha Versa Muito louco Muito louco Ó Tá de parabéns cara Eu vou querer fazer também igual você Ah Beleza então ó Quando você fazer o seu Você mostra pra mim Fechou Fechou Então ó Tapinha de Aranha Versa Toma Tchau Tchau